Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Eu quero que vocês também chamem comigo, nome da corporação, com farra cultural, renovação da Bahia, sigla, renovação da Bahia, fundação, 31 de setembro de 2006, cidade, Lauri de Freitas, Bahia, presidente, Lucas Alexandre, vice-presidente, Leil Sucina, direção-geral, Leil Sucina, Leil Sucina, Irlande Marlos e Rafael Santos, trabalho musical, Júlio Sina, coreógrafo, Gilmão Araújo e Isabela Oliveira, Mó, Gilmão Andrade, baliza, Estéfo de Ferreira, balizador, Iago Rômes e Ítalo Silva, histórico, campeão daiana em 2015, 2016, 2017, e vice-campeão daiana em 2018. Mensagem, mensagem, a vida é um constante recomeço, não se veja o derrotado e siga adiante, as pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Agradecimento a Deus e a toda a família, renovação da Bahia, vamos lá vocês, para fechar com o sábio de ouro, eu quero que vocês cheguem comigo, vem, 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 renovação da Bahia, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Clemente, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10, 11, 12, Aplausos 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 Tchau, tchau 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 Obrigado.